Música Não importa, só lá sou cássica, música inteligente Entra aquela música, música maluca Não importa, só lá sou cássica, música inteligente Tosca, tosca, ninguém, tosca, solombrados e olestos Entra aquela música, música Tosca, tosca, ninguém, tosca Solombrados e olestos Entra aquela música, música Nós, nós, ninguém Entram bandas e turistas Entram bandas e turistas Entra aquela música maluca Entra aquela música, música Muitas e turistas, nós vamos Muitas e turistas, nós vamos Estou cássica, música inteligente Entra muito dólar, muita gente Entra muito dólar, muita gente Entra muito dólar, muita gente